Nós somos imensamente influenciados pelas pessoas que nós escolhemos ter ao nosso redor e aquilo que nós somos hoje é profundamente instigado pelas pessoas que nos inspiram. Se não houvesse um certo grau de semelhança entre as experiências psicológicas que as pessoas têm, não seria possível construir uma ciência a respeito dessas experiências psicológicas. Mas ser muito semelhante não significa que é idêntico. A complexidade de organização e funcionamento do cérebro é muito grande. Nenhum cérebro é 100% idêntico ao outro. E é por isso que as pessoas são tão diferentes nos diversos aspectos da vida. Quando você vira para uma pessoa e fala eu te amo, e essa pessoa vira e responde eu também te amo, é forçoso reconhecer que essa experiência de amor que você tem é provavelmente diferente da experiência de amor que a pessoa diz ter por você. Ou então é muito comum você ver julgamentos morais incisivos a respeito de pessoas que sofrem com depressão. A pessoa com depressão é frequentemente chamada de fraca, covarde, preguiçosa. As pessoas viram para a pessoa com depressão e dizem coisas como por exemplo, você precisa ter força de vontade, por aí vai. Acontece que nós sabemos hoje que o cérebro da pessoa com depressão tem déficits em uma série de circuitarias. Ou seja, é um cérebro fundamentalmente diferente de um cérebro saudável. Pedir a uma pessoa com depressão que ela veja o mundo de maneira mais alegre ou então que ela tenha força de vontade e por aí vai, é a mesma coisa que você pedir a um daltônico que ele tenha experiência de azul. É um egocentrismo psicológico que acontece naturalmente. Um egocentrismo que faz com que a gente queira impor às outras pessoas as nossas experiências particulares de mundo. Impor as nossas crenças, impor as nossas visões, impor as nossas percepções. A primeira proposta que eu tenho a você então é a seguinte. Tenha consciência de que as experiências de mundo das outras pessoas são provavelmente diferentes das suas. Nós não devemos odiar, desprezar, ridicularizar, invejar ou nos irritar com as pessoas. Nós devemos compreendê-las. Se de fato eu nunca vou sentir o que você sente e você nunca vai sentir o que eu sinto, se eu nunca sinto o que você sente e se nós nunca sentiremos o que os outros sentem, parece que nós somos sim ilhas. Afinal de contas estamos isolados em nós mesmos. Mas isso não é correto. Nós somos um animal profundamente social. O cérebro humano é um cérebro social. Basta você tentar calcular agora quantos por cento dos teus pensamentos diários são sobre outras pessoas. E rapidamente você percebe que a grande prioridade do nosso cérebro é justamente pensar sobre outros seres humanos, pensar sobre outras pessoas. Nosso cérebro possui circuitos dedicados a compreender as outras pessoas, a sentir o que elas estão sentindo, a dividir o nosso mundo com o mundo do outro. Todo mundo, por exemplo, costuma ter aquele amigo, só fala de coisa ruim, de coisa negativa. O que acontece com você quando você sai com pessoas assim? Você já deve ter percebido que parece que você absorve a negatividade da pessoa. Assim como pode ocorrer o contrário. Quando você está rodeado de pessoas que te são queridas, pessoas que te influenciam positivamente, geralmente você se sente mais motivado, mais energizado, mais positivo. O que as evidências científicas nos mostram é que o nosso cérebro é uma espécie de antena social. Uma poderosa antena social que está o tempo inteiro de maneira largamente inconsciente, observando e interpretando o que outras pessoas pensam e sentem, e fazendo com que nós pensemos e sintamos coisas semelhantes. Então nenhum homem é uma ilha. Nós somos todos parte de um grande continente social. E por isso mesmo, nós somos profundamente influenciados pelas pessoas que nos rodeiam e pelas pessoas que nós escolhemos como inspiração. Mas eis o cerne da questão. Nós escolhemos. Nós podemos escolher estar próximos a pessoas negativas, a pessoas que apequenam a nossa vida, pessoas que nos entristecem, nos angustiam, nos fazem mal. Parece que nós não temos tempo para os nossos amigos, mas para os nossos inimigos parece que nós temos todo o tempo do mundo. Nosso cérebro, infelizmente, é mais antenado nas coisas que são negativas do que nas coisas que são positivas. Mas isso não significa que nós não temos escolha. Nós podemos escolher estar próximos a pessoas que nos engrandecem, a pessoas que nos inspiram a ser maiores e melhores, a pessoas que evocam aquilo que há de melhor em nós. Tem muita gente no mundo que, por não conseguir crescer por si própria, precisa diminuir você para se sentir grande. Você sabe de quem eu estou falando? Os invejosos e as pessoas de mau caráter, por exemplo. Se você se deixar influenciar por essas pessoas, se você estiver rodeado por essas pessoas, isso só vai te diminuir. Só vai fazer você sentir tristeza e angústia. Só vai fazer você olhar para trás e duvidar, em vez de olhar para frente e construir. Se hoje eu enxergo mais longe, é por estar em pé sobre os ombros de gigantes. Então, a minha recomendação a você é não se rodear de pessoas pequenas. Evite se contaminar com pessoas que só te fazem olhar para trás. Busque gigantes. Busque pessoas pessoas que te inspiram a ser cada vez melhor, que te desafiam a sempre olhar adiante. Pessoas que te permitam construir um mundo pessoal cada vez mais rico e próspero. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente. Uma parte do todo. Nenhum homem é um pedaço do continente. 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 Legenda Adriana Zanotto